Não quer saber, não quer saber Vou colocar no segundo álbum E alguns que ainda estamos gravando Você mantém o presente look? Não sei, eu acho É a palavra de AG Um dos elementos que mais gosta De alterar o seu aspecto Em palco, são assim Imparáveis Os Backstreet Boys Andou em digressão pela Europa Há mais de dois meses Em Portugal Planei-os Em português Em português Em português Em cidade de Bayerreuth Despediram-se das fãs da Alemanha Onde o sucesso desta banda Bate todos os recordes Um concerto onde os Backstreet Boys Cantaram dois novos temas do segundo álbum Tocaram bateria e piano E até fizeram um trocadilho Com a língua espanhola e portuguesa Fogando-se das fãs da Alemanha Fogando-se das fãs da Alemanha Fogo Oi, com os Backstreet Boys E vocês estão assistindo Zeta Funda Quinza Obrigada.